Marcos é auxiliar de serviços gerais e está desempregado há mais de um ano. Quase todos os dias ele vai a essa agência do trabalhador em Brasília em busca de novas oportunidades. Já desempregado, sem dinheiro, né? Pra mim, hoje mesmo eu tive que conseguir passagem emprestado e aquela luta toda, né? Mas a partir de agora, quem está à procura de um emprego como Marcos tem um novo aliado. É o aplicativo de celular Cinefácil lançado pelo Ministério do Trabalho. O Cinefácil permite consultar vagas em qualquer horário de qualquer local, sem a necessidade do trabalhador se deslocar até um posto de atendimento. Além disso, permite também agendar entrevistas, consultar o seguro-desemprego e informações sobre abono salarial e PIS como calendário de pagamentos e se o trabalhador tem direito ao benefício. Na opção consulta de contratos, aparecem todos os contratos de trabalho cadastrados. O sistema Cine tem disponível na faixa de 50 mil vagas diárias para o trabalhador. Tão certamente um grande número desses trabalhadores não consegue se dirigir até uma agência pela própria inexistência de uma agência Cine no seu município. Agora, esses trabalhadores, através do aplicativo e o portal Emprega Brasil, eles poderão ter acesso a essas vagas disponíveis. Para acessar o aplicativo, é preciso se cadastrar no portal empregabrasil.mte.gov.br ou procurar um posto de atendimento do Cine. Mas, segundo o Ministério do Trabalho, quem possui o código de segurança necessário já pode baixar o aplicativo. A gente vai conseguir reduzir as filas, burocracia, vai entregar maior comodidade para aquele trabalhador que está buscando aquela vaga de emprego, está querendo acompanhar como é que está o seu seguro-desemprego. Enfim, todo o seu acesso ao Ministério do Trabalho. O emprego é o que dá a autoestima, né? Você leva o sustento para casa, para melhorar as coisas, né? O que dá a autoestima, né?